Oi meninas e meninos, bom dia! Como é que tá vocês? Não olhem bem meu cabelo, meu cabelo tá ficando branquinhos, mas vamos deixar pra lá. Como é que foi o dia de todo mundo? Ó, um só modelo, é, acho que é só modelo que eu quero saber o seu nome. Obrigado, você falou que vai tá orando pra mim, muito obrigado. E quando você tiver sobra de retalho, pensou? Ah, não tem um retalho? Ajunta o que você tem, é, bolsa de plástico, qualquer coisa, é, faz um tapetinho, já, e as meninas que tiver com sobra de retalho, se não tiver, que eu vou mostrar a vocês, a, o último trabalho que eu fiz, entendeu? Se vocês não tem, quer dizer, sobrou retalho, tem vários retalhos, vamos fazer alguma coisa? Isso aqui é minha capa de almofada, já tá até sujinha, porque meu filho gosta de botar o pezinho em cima, entendeu? Olha lá, com aqueles quadradinhos, então vai fazendo alguma coisa, que de repente, depende de onde você mora, dá pra você vender, vamos dizer, faz aquele tapetinho, menorzinho, é, vamos vender a 10 reais, 12 reais, de repente, vamos dizer assim, aparece uma vizinha, tá querendo comprar um tapetinho, então, assim, é, eu, eu aproveito tudo, se eu pegar só outra aqui, aqui, esse aqui também foi sobra, ó lá, foi os meus primeiros, ó lá, foi, ele ficou meio tortinho, ó lá, foi os meus primeiros, entendeu? Sobra, aí você vai fazendo, de repente dá pra fazer um tapetinho, até pra você, que a sua, eu mesmo, eu faço, aí boto aqui, cada vez que vem cliente aqui, ai, que lindo, Shelly, por que que você não vende? Aí eu falo, ah, já botei no chão, entendeu? Então, isso aqui, vocês aproveitam, tem sobra de alguma coisa, esse, esse material aqui, é, vocês, eu não sei como é que é o nome, mas, de repente, vocês, sabe, é, com aquelas roupas de, de colégio, de uniforme, entendeu? Então, tem como vocês, é, aproveitar, isso aqui é de uniforme de colégio, que a moça quando me vende, isso aqui é de uniforme de colégio, isso aqui é de uniforme de, aqui chama van, não é van, transporte, que os motoristas tem que usar um, a blusa, entendeu? Então, vocês tem sobra de alguma coisa, faz alguma coisa, aí ontem, eu tinha uma cliente que me perguntou se eu podia fazer uma coxa de retalho, quem fazia essas coisas, é minha mãe, esse que tá no meu sofá, se vocês viram, não olha a minha bagunça, não, aquele dali foi minha mãe que fez, minha mãe fez no Ceará, que a minha mãe morava aqui no Rio, perto de mim, mas a minha mãe teve problema de saúde, foi morar no Ceará e tá lá, então, ela fazia, fazia, onde eu casar, ela fez cada coxa linda pra mim, então, vocês, faz, aí a moça perguntou se eu conseguia fazer, olha só o que eu fiz, aí eu vi a sua modelo mostrando umas coxas, só que eu não tenho paciência de ficar montando pedacinho por pedacinho, olha lá, eu apanhei ontem pra fazer, olha lá, olha lá com os pedaços, eu ainda tenho mais pra mim fazer, olha lá, tá muito grande ela, ainda tem que dar um jeito, eu não tenho a verloque, entendeu? A gente tem que usar a opção que a gente tem, entendeu? Olha lá, ela ficou enorme, aqui, aí eu botei azul, tem várias cores, olha lá, esse aqui, também, olha lá, e essa blusa aqui que eu tô usando foi o que fiz, vem pedaços grandes, que a minha mãe fala, olha, tem uns pedaços grandes que você vai aproveitar, eu faço blusa pra mim, faço top pra mim, a moça que faz, que vende pra mim, ela mesmo fala assim, o que você não faz pra vender? É igual um vídeo que eu já mostrei da moça que faz a roupinha de criança pra vender, só que eu não tenho paciência, e não tenho tempo, eu não tenho tempo, entendeu? Então, eu faço pra mim, faço meus top aqui no Rio, faz muito calor, então, eu fiz, tá menina? eu espero ter ajudado vocês, a junta sobra de que você tem, faz tapetinha, durante a semana eu vou tentar ver o que eu posso fazer, porque eu tô com uma encomenda pra terminar, aí eu vou mostrar pra vocês, então, menina, um beijo pra todo mundo, todo mundo, muito obrigado, muito obrigado, o que eu puder fazer pra tá ajudando vocês, eu vou tá ajudando pra vocês, tá? Um beijo no coração de cada uma mesmo, se sinta abençoada, e não vamos desistir, vamos trabalhar com a nossa maquininha caseira, e vamos fazer nosso lindo tapete, vamos melhorar, foi assim que eu comecei, continuo querendo melhorar, entendeu? Gente, é um beijo, é Vera, é Vera Lúcia, é Vera Lúcia, produto cosmético, acho que é isso, gente, visita o site dela, ela faz produtos maravilhosos, então, gente, é um beijo no coração de todo mundo, e essa semana eu vou tentar ver o que que eu posso fazer aí pra mostrar a vocês, tá? Eu tô com um K de sobra de retalho ali, aí eu quero mostrar a vocês como é que eu vou fazer, tá? Meninas, vamos fazer tapetinho, bota no portão de casa, que eu botava muito no portão de casa, aí chama atenção, pintava a placa, porta, e botava lá, fazia, vende-se retalho, aparecia muita gente, aí não quer pagar o precinho, ah, eu posso pagar depois, não menina, não venda pra pagar depois, isso é problema, principalmente pessoa que você não conhece, eu tive muito problema, aprendi muito com isso, entendeu? Porque você passa o dia, senta, corta, faz o retalho, pra poder a pessoa vir, ah, não, nem que você conheça a pessoa, não venda fiado, olha, eu vendo por tanto, nem que você, não vende o valor que tá certo, mas não venda fiado, é uma dica que eu digo, porque eu tenho experiência, eu gosto de vender fiado, então eu botava no meu portão, aí botava lá o espregador tudinho, e vendia, então, menina, não desisti, e eu não desisto do meu sonho, tá? Gente, um beijo pra cada um de vocês, até o próximo vídeo pra vocês, tá menina? Que agora eu vou trabalhar, vou pra cozinha, tá? Gente, tchau, beijo. Tchau,